Boa tarde, conferência de imprensa do lançamento do jogo, o Passos Ferreira Futebol Clube Porto B, as questões que quero colocar ao ministro Ricardo Silva, por favor. Boa tarde, Ricardo. São dois jogos seguidos com duas equipas, mais ou menos com as mesmas características, em alguns aspectos, não em todos, como é lógico, mas são equipas Bs, neste caso o Benfica do Porto, equipas com os dois irreverentes, que querem mostrar, bons tecnicamente, que jogam o jogo por jogo. Como é que o Passos Ferreira vai encarar esta partida? Boa tarde. Antes de mais, deixe-me desejar um bom ano a todos os nossos sócios e adeptos, em especial a todas as pessoas de Passos Ferreira, e que seja realmente um ano muito melhor do que o anterior, que foi um ano desportivamente mau, não se pode dizer de outra maneira, aquilo que foi o nosso passado recente, e portanto que seja muito melhor. O que é que eu espero deste ano? Um ano mais, um clube mais proativo, uma direção mais ativa, porque tem uma direção que eu acho que tem uma excelente capacidade, já trabalhei com inúmeras, ok? O futebol para mim já tem 20 anos, já trabalhei com muita gente, e é gente com capacidade, mas ainda podemos fazer mais, e eu tenho que fazer mais como treinador, eu tenho que fazer mais como treinador, os meus jogadores têm que fazer mais ainda dentro do campo, porque somos nós que jogámos o jogo, somos nós que influenciámos os resultados, e é dentro disto que eu espero que o ano do clube seja melhor. Se vai ser o nosso ano, é difícil, ser o ano do Passos Ferreira, porque nós estamos longe de uma classificação condizente com aquilo que são as nossas expectativas iniciais, mas o que é certo é que o caminho faz-se caminhando, e tem que haver um início, não é? Para este caminho, um dia, levar ao sucesso que toda a gente espera, para se conseguir meter o clube onde toda a gente quer que ele esteja, que é um clube realmente da primeira liga, não é? Agora, é preciso toda a gente dar ao chinelo, como se costuma dizer na linguagem futebolística, para fazermos muito mais, a começar por mim, porque eu sou muito exigente comigo próprio, e quero muito mais desta equipa, e o que é certo é que a equipa tem vindo a evoluir, mas, mas, e é um mas muito grande, o que é certo é que não ganhámos os últimos dois jogos, independentemente de ficar com sensações positivas ou não. Isso é importante para nós batermos o jogo em si, dentro do balnear, dentro daquilo que é a nossa dinâmica do jogo, para trazermos as sensações positivas, mas não ganhámos. E é esse lado competitivo que nós temos que ser ainda muito melhores dentro do campo, é esse lado competitivo de exigência, de não ficarmos contentes com o empate em casa, de não ficarmos contentes com o empate em Leiria, e temos que ser muito mais. E isso tem que começar a partir de mim e dos meus jogadores, que somos aqueles que influenciámos os jogos ao fim de semana. Isso é aquilo que eu espero para o novo ano, para uma linha diferente do clube, e para começar. E o adversário? Hã? E o adversário, dois. E o adversário? O adversário deste jogo é um adversário difícil, difícil, como são todos em 2ª Liga, mas este realmente tem uma capacidade boa. Nos últimos anos daquilo que eu vejo das equipas B do Porto, eu punho esta equipa logo a seguir à equipa do Luís Castro, que venceu a 2ª Liga há uns anos a esta parte, porque tem realmente muito valor individual. E o que é certo é que os jogadores vão andando, e entrando alguns deles na equipa principal, alguns deles vão fazendo banco, o João Mendes tem feito equipa principal, enfim, o David Carmo e o Romar são dois centrais que um já esteve e o outro pode dar seguimento a entrar na equipa principal, um meio campo, um ou dois jogadores que podem entrar em equipa principal e têm feito banco, malta da linha da frente, o caso do Benda e do Abram, que a qualquer momento até podem ser... É a minha leitura, não quer dizer que eu esteja certo, mas a qualquer momento podem ir à 1ª Liga para rodar, porque se parecem dois jogadores já de um nível muito alto para a 2ª Liga, e que acrescentam valor individual a esta equipa do Porto B, portanto, estamos a falar de uma equipa muito competente. Aliado àquilo que são as equipas B, uma equipa que gosta de assumir o jogo, uma equipa capaz, tecnicamente, decide bem, enfim, um conjunto de adjetivos que eu já disse aqui, que faz com que o jogo de amanhã seja difícil, mas não podem haver desculpas, amanhã queremos fazer um jogo bom, outra vez, uma equipa que liga bem o jogo, uma equipa mais competitiva no seu momento defensivo, como temos que ser, e os nossos jogadores sabem disso, e continuamos a criar oportunidades, como temos vindo a criar, porque temos sido uma equipa com muita facilidade, fruto daquilo que é o trabalho dos jogadores, das dinâmicas que temos vindo a trabalhar à semana, para sermos uma equipa capaz de criar oportunidades, e aumentarmos a nossa possibilidade de ganhar jogos. Porque se crias uma, pode, o futebol é assim, se crias uma oportunidade ou duas, podes ganhar o jogo, não há problema, pode acontecer. Mas o que é certo é que eu acredito, quantas mais criar, mais poder se tem para poder ganhar jogos. E é isso que temos batido na equipa, ofensivamente, e sermos mais capazes ainda mentalmente, para não ficarmos no quase. Eu ia fazer uma pergunta sobre a frustração dos últimos dois resultados, mas já respondeu a ela, eu ia só fazer então mais uma pergunta. Estamos em janeiro, em janeiro é o mês das retiscações do plantel, quer entradas, quer também principalmente algumas saídas. Já está isso determinado, estamos ainda muito no início, como é que estão as negociações? Estamos completamente alinhados, eu e a minha direção do que é que, de quem poderá sair, quem é que poderá entrar, as posições que nós estamos mais carenciados, nós temos o potencial que temos no mercado, sabemos que não somos um clube, neste momento, e quando digo apetecível, não tem a ver com a nossa dimensão, é que nos faz ser apetecíveis, porque do ponto de vista financeiro, partimos atrás de outros clubes, mas isso não é desculpa para fazermos uns ajustes interessantes para nos colocar na rota ainda de maior sucesso, isso está tudo identificado, mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, os mercados de janeiro, não é, eu acredito pouco neles, eu acredito que as coisas têm que ser feitas lá atrás, não é, e quem vier como milagreiros para salvar alguma coisa, que às vezes é importante, eu acredito nos jogadores que nós temos aqui, e é com larga maioria que nós temos aqui desses jogadores, que vamos resolver os nossos problemas e acrescentar um ou outro valor que venha acrescentar alguma coisa ao grupo. Muito bom dia, Mr. Ricardo Silva, antes de mais, quero que lhe deseje um sucesso de 2024, a nível pessoal e também já agora para a equipa do Paço Ferreira. Eu não vou falar do jogo de amanhã frente ao Futebol Clube do Porto, penso que todas as táticas e pormenores aqui já foram ditos, isto é sempre um seguimento de quase da mesma coisa nestas entrevistas, de antevisões, mas eu queria colocar-lhe duas questões e responder individualmente, eu me saba pela primeira, isto é aquilo que se fala nos fastidores, aquelas perguntas frequentes de café. Eu começaria a escalhar pela primeira, penso que aqui o misto já deu-me uma dica, mas que balanço faz? Eu diria que estamos a dois jogos, praticamente, do fim da primeira volta. Que balanço é que faz esta primeira volta quase completa? Sim, nós não podemos ir em conversas de café, nós temos que ser racionais, objetivos, eu enquanto treinador, ter uma análise daquilo concreta, daquilo que é... Eu não fechamos a primeira volta. O café falo nos sócios. Ok, nos sócios, sim. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito com o nosso rendimento e não estou satisfeito com o nosso rendimento global e do ponto de vista pontual e daquilo que é a nossa consistência até agora, ao fecharmos a dois jogos, de fecharmos a primeira volta. Agora, se me pergunta se a equipa tem dado um crescimento do ponto de vista da qualidade do jogo para estarmos mais capazes de ganhar jogos, isso aí, não há nada a apontar, os jogadores têm feito aquilo que podem e aquilo que nós exigimos e aquilo que é a rota de entrarmos numa equipa que seja mais consistente. Aí, estamos satisfeitos. Do ponto de vista pontual e da nossa posição, completamente insatisfeito. Eu não estou nada satisfeito com isso. Décimo lugar, para mim, é pouco. É curto. Apesar de nós estarmos aqui a uma curta distância e sabemos que a 2ª Liga realmente é assim, um par de vitórias mete-nos ali numa posição mais a meter a cabecinha de fora entre 5º e 6º lugar, mas o que é certo é que as 3 posições da frente estão realmente bastante distantes e isso, para mim, é uma frustração enquanto treinador e para o meu grupo de trabalho também porque as nossas expectativas iniciais eram uma coisa. Agora, o que é a nossa realidade é que tem que ser encarada de outra maneira e, na realidade, a nossa 1ª volta tem sido à quem? Mas estamos no caminho de transformar as coisas para melhor. A minha última questão e para finalizar, pegando um bocadinho nas suas palavras de que a equipa tem crescendo aqui e ali, a minha pergunta vai no sentido fazendo uma avaliação como já ia fez, acredita que o Futebol Clube Paz Ferreira poderá ainda aspirar àquilo que inicialmente se disse que era o regresso à 1ª visão? Aquilo que pode aspirar é assim, eu guio-me muito por probabilidades, não ando aqui como um sonhador e a ver coisas onde ninguém vê. Eu tenho que ver coisas onde ninguém vê dentro do campo para melhorar a equipa e não ir na naquilo que são comentários alheios de quem é o futebol de uma maneira como eu vejo que sou o treinador da equipa. E a realidade é que nós estamos muito longe dos lugares cimeiros e a probabilidade diz que com uma segunda volta extraordinária é que pode levar nós realmente a sonhar com esse tipo de posicionamento no final da época. No futebol tudo é possível. obviamente que eu acredito naquilo que é capacidade do grupo de trabalho, na minha enquanto treinador para conseguir influenciar comportamentos dentro do campo e dentro do clube para nós sermos uma equipa com mais capacidade para ganhar jogos. Essa é que é a realidade. Quantos jogos precisámos consecutivos para ganhar para nos tornarmos uma equipa em março ou abril ou até maio perto desses lugares? Não sei. Não sou futurologista o que é certo é que são precisos muitos consecutivos para nós continuarmos a almejar e a sonhar com algo no final da época. Mas é uma realidade muito difícil mas o mais importante é o jogo de amanhã com o Porto B e o nosso dia-a-dia para transformar o clube para melhor.